O que é o Paredão? 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 Hoje ninguém vai dormir, hoje ninguém vai dormir, e toca morro que a galera vai curtir Hoje ninguém vai dormir, hoje ninguém vai dormir, e toca morro que a galera vai curtir Traz a carteira que hoje eu vou dar trabalho, avisa que eu tô desconternado A minha meta hoje é fica louco, quem não aguenta vai pra casa, quem aguenta fica louco Quem não aguenta vai pra casa, quem aguenta fica louco, hoje ninguém vai dormir, hoje ninguém vai dormir E toca morro que a galera quer curtir Rapzeiro do patente, nega, sucesso Arquilândia, paririm Zilar do CDS, gravando com exclusividade E cai uma vez, vai cair três, só que eu estou caindo pela décima vez E quando eu decido que vou te esquecer, tu fala que me ama só pra me prender Se você sentisse amor o quanto você sabe fazer, se me der esse amor o quanto você me dá prazer Mas você vem e vai, eu querendo algo mais Você fica milu, milu, miludindo E eu fico nu, fico nu, vai caindo Você fica milu, milu, miludindo E eu fico nu, fico nu, vai caindo Segura aí que é ao vivo, Sajão E cai uma vez, vai cair três, só que eu estou caindo pela décima vez Quando eu decido que vou te esquecer, tu fala que me ama só pra me prender Se você sentisse amor o quanto você sabe fazer, se me der esse amor o quanto tu me dá prazer Você vem e vai, eu querendo algo mais Você fica milu, milu, miludindo E eu fico nu, fico nu, vai caindo Você fica milu, milu, miludindo E eu fico nu, fico nu, vai caindo Mas é só mais essa aqui, saideira por hoje Eu sou meu amigo Gonzaguinha Gravações Meu editor, divulgador moral aí Sempre dando moral pra galera aí Obrigado Gonzaguinha, fazer a saideira assim Obrigado a galera que acompanha aí Curtindo o Youtube aí, se inscrever no nosso canal aí Aquele abraço a cada um de vocês Antes de desistir do amor Tenta o meu por favor Se não servir, cê joga fora, vai embora e diz que não deu Mas antes disso, prova um beijo meu Você terminou E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto